E aí, eu tô chegando na BR-230, tinha ido numa chácara fazer um serviço de empreendedor, e eu tava voltando e aproveitei pra filmar a estrada, essa paisagem aí bonita. E aí, eu tô saindo da estrada de chão, chegando no Asfalto, BR-230, município de Riachão Maranhão. E aí, galera, se inscreve aí no meu canal do YouTube, Tavares, tô andando aí que eu faço esses vídeos aí. A maioria dele é aqui de Riachão, alguns são em Campos Lindo. Obrigado aí, galera.